Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Bionote, esse podcast que tem a intenção de falar para apaixonados da natureza. Meu nome é Lucas, eu sou o host desse podcast. Espero que vocês gostem desse primeiro episódio, que nós vamos falar com a Ana e com a Juliana, fundadoras da LogNature, uma das empresas mais respeitadas no ramo de biologia. A história é bem legal e eu espero que vocês gostem bastante. Vamos para o podcast? Olá, pessoal! Eu sou o Lucas e eu estou aqui com a Camila. Oi, pessoal! Tudo bem? Com a Ana Paula. Olá, pessoal! E com a Juliana. Oi, gente! E para começar o nosso primeiro podcast, estamos aqui para falar um pouco com a Ana e a Juliana, fundadoras da LogNature, uma empresa que vende materiais para a área de pesquisa ambiental. Gostaria de começar falando um pouco de vocês, da vida sua, como é que foi antes da LogNature, se a Ana pudesse falar um pouco da parte profissional. Seria bem legal. Vou resumir um pouquinho, porque o processo foi bem longo. Sou formada em turismo e hotelaria. Sempre trabalhei na área de hotelaria, mas focado bem para a gestão financeira e atendimento ao cliente. Saí da área de hotelaria tradicional para poder começar com hotelaria hospitalar. Na hora que eu vi, eu já estava trabalhando com administração hospitalar. Não satisfeita, eu fui trabalhar numa multinacional com eventos que também não estavam me realizando. Então, foram esses três passos aí antes de começar a Log, né? Então, minha experiência é mesmo focada em atendimento ao cliente e a gestão como um todo, né? A gestão empresarial. É legal, né? Trabalhar principalmente na área de hospital, assim, deve ser uma relação bem complexa mesmo. Já está lidando com o ser humano ali numa situação bem crítica. Não é uma situação fácil de lidar. Coisas bem minuciosas, se poder me colocar assim. É, e no hospital que eu trabalhei, a gente trabalhava os extremos, né? Porque lá também era uma maternidade. Então, entrava gente feliz da vida, como entrava gente que estava super mal. Então, era desde a recepção de uma internação ou para ganhar um bebê ou para fazer uma outra cirurgia mais complexa. Pronto-socorro, que nunca ninguém vai pronto-socorro por algo bom. CTI, que ninguém nunca está no CTI por algo bom também. Então, realmente, a gente tinha que rebolar aí para fazer um bom atendimento, mesmo diante dessas ações todas, né? Que legal. E você, Juliana, como que foi a sua história antes da LOG? Como que você chegou até aqui? Então, gente, eu escolhi fazer biologia, né? Quando eu estava lá no ensino médio e estava definindo que faculdade que eu ia fazer. Por uma simples afinidade de gostar muito de bicho, de gostar de estar, assim, em sítio. Estou sendo curiosa, gostando de pegar girino em lagoas, essas coisas. Interessante, abrangente. E fiz o vestibular para biologia. Durante a faculdade, eu fiz alguns estágios, quais eu eliminei totalmente, assim, algumas possibilidades. Fiz um estágio com reprodução de peixe. Fiquei seis meses e falei, nossa, de jeito nenhum. Não quero isso. Fiz um estágio no Instituto Estadual de Florestas, que era com monitoramento de unidades de conservação. Foi um estágio bem interessante, assim, bastante útil. Mas era muita ferramenta de computador, de fazer mapa. E eu nunca tive muito perfil de ficar dentro de escritório, infornado em escritório, naquele ambiente muito parado, não. O meu negócio era mais dinâmico, assim, era vivenciar novas coisas. Até mesmo o próprio ambiente de laboratório, quando eu estava no estágio de peixes, era um ambiente muito mais dinâmico, né? Do que simplesmente ficar na frente de um computador, gerenciando ferramentas para desenvolvimento de mapa e analisar a imagem de satélite. Aí eu fiz um trabalho com água, com análise de água, né? Que na área de biologia a gente chama de limino, de liminologia. Achei interessante, mas também não era exatamente aquilo que eu realmente gostava de fazer. E uma coisa que eu tinha certeza é que eu gostava muito de lagar. Mas eu sempre ficava me perguntando como que eu ia trabalhar com lagar na minha vida, né? Como que isso ia me trazer emprego. Eu fui até o museu. Eu estudava na PUC. Eu fui até o Museu de Ciências Naturais na PUC. E fui ver o trabalho que eles tinham lá nas coleções científicas. Porque todo museu tem uma coleção científica. Aí eu consegui o estágio na coleção. Escrevi um projeto para trabalhar com lagar. E lá dentro do museu eu aprendi muito. Porque eu aprendi muito dos aspectos de... Não só de conservação da biodiversidade. Quanto às principais etapas. E qual que é a importância de um museu. Qual que é a importância de uma coleção científica. Porque que precisa mesmo, né? De sacrificar alguns exemplares. Alguns exemplares de espécies para estarem ali. Então, aí a minha vida profissional foi amadurecendo ali dentro do museu. Onde eu conheci várias pessoas. Aí tive a oportunidade de começar a trabalhar com consultoria ambiental. Para fazer análise de impacto ambiental de empreendimento. E no próprio museu eu intercalava as minhas horas de museu. E trabalhava com consultoria. Por quê? Quando o pessoal chegava da consultoria. Eles tinham que depositar os animais dentro de uma licença de captura. Que todo projeto de consultoria. Quando tem uma necessidade de coleta de exemplares. Tem uma licença de captura. E esses animais, obrigatoriamente, eles são destinados a algum museu. Porque eles precisam ser a amostra daquele conjunto de espécies que tem no lugar. Aí eu comecei a conhecer os consultores que iam até o museu depositar o material deles. E comecei a pegar os contatos e fazer consultoria. Legal. É, aí fiquei assim, até o final da faculdade, fazendo consultoria e estando no museu. Acabou que você fez uma ponte, né? Entre não saber como você ia ganhar dinheiro, né? Com a parte de répteis, né? De largar. E acabou que o museu te deu os contatos profissionais todos para trabalhar com a área de... De consultoria. Isso. Exatamente. O museu que me abriu as portas, assim, para um mundo bem rico, assim, de tanto de trabalho quanto de conhecimento. E a partir desse trabalho de consultoria, você sentiu a necessidade do mercado para a log? Para a criação da log? Isso. Foi fazendo consultoria que eu comecei a perceber a dificuldade de se conseguir material de boa qualidade para executar os trabalhos. Todo trabalho de campo, ele precisa para cada grupo... São vários grupos de animais que a gente trabalha, né? Uma avaliação de impacto ambiental, ela implica no estudo de aves, no estudo de morcegos, no estudo de mamíferos, no estudo de insetos, no estudo de vetores de doença. Então, são várias áreas. E são materiais específicos para cada grupo. E esses materiais, quando você estava trabalhando com consultoria, vocês tinham dificuldade de encontrar? Tinha. Da onde vinha esse material? Porque é um material muito específico. Isso. Tem tanto materiais que são muito específicos, que a gente só conseguia em uma ou, no máximo, duas lojas, e que eram materiais bem caros. E os outros materiais eram materiais um pouco mais gerais, que a gente conseguia em lugares diferentes. E outros materiais eram até materiais importados. Então, às vezes, era uma tristeza para conseguir todos os materiais exatamente como a gente precisava para poder fazer o trabalho. É legal que dá para a gente entrar um pouco nesse ponto, nessa dificuldade que você viu no mercado, e a Ana também, pelo que eu sei da história de vocês, estava no lado dela tendo um outro problema, que era um problema que elas estavam trabalhando, né, Ana? Isso, isso mesmo. É, só uma observação. Nós somos irmãs, tá, gente? Ah, é. Tem que ser uma boa observação. Dá para você saber. Eu ia falar isso agora, porque, para começar a contar um pouquinho aí como que foi, né, como que veio essa ideia e tudo. Nós somos, assim, completamente diferentes, né? Eu extremamente agitada, hiperativa, e a Juliana mais tranquila, mais calma. Mas a gente sempre se deu super bem, e dentro de casa, na rotina toda, a gente encontrava mais final de semana, né? E teve um dia que eu estava na cozinha, chorando com meu pai, por causa da situação que eu estava, né, que eu queria mesmo sair de onde eu estava. E aí, a Juliana chegou na cozinha e falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não estou aguentando mais. Aí ela falou assim, vamos abrir uma empresa? Falei, de quê? Aí ela falou assim, ah, de material de pesquisa ambiental. Falei, você está ficando doida? Eu não entendo nada disso. Você está ficando maluca? Ela falou assim, não, você não é burra, não, você aprende, né? E aí, ela falei com ela, falei, mas e aí? Se der errado? Ela falou, não, Paula, se der errado, você volta para o mercado de trabalho, eu volto a fazer consultoria. Mas eu estou achando que isso vai ser uma boa e vamos tentar. E naquela hora, eu não tive nem dúvida e falei, vamos tentar. Aí cheguei no dia seguinte na empresa, pedi demissão e... e agora? Nossa! No outro dia? É. E agora? E esse detalhe, na época você fazia mestrado, né, Juliana? É. Tinha seis meses que eu estava no mestrado, louca. E aí a Juliana me passando algumas coisas, e aí eu comecei a voltar mais para a área de gestão mesmo, né? Quanto que a gente ia gastar, o que a gente ia ter que investir. Eu fiquei voltada para essa área, a Juliana me passou alguns materiais para eu poder também começar a estudar sobre eles, mas eu não tinha nem ideia do que que era, de como que fazia. E aí as coisas foram acontecendo. Isso foi em julho de 2010. E aí quando foi dia 1º de outubro de 2010, saiu o nosso CNPJ. Na época a gente estava sendo difícil aqui em Minas Gerais para poder conseguir sair o CNPJ. E aí dia 1º de outubro, a Juliana foi internada voltando de um campo com uma febre para investigar, e aquela situação passou por 15 dias. Ela internada e em estado grave. Nossa. É, foi bem punk, porque aí a gente já não sabia mais o que ia acontecer. Porque realmente, até hoje eu acho que não sabe, né, Juliana? Mas teve suspeita de febre maculosa, né? É, foi uma febre hemorrágica, que deu hemorragia no pulmão e no fígado. É. E você já tinha decidido abrir a empresa antes? Aí vocês já estavam... Não, isso foi do processo. Eu já estava sem emprego, eu já tinha alugado um espaço para a gente trabalhar, já tinha comprado, assim, porque o dinheiro dava para comprar 2 meses, 2 cadeiras, 2 computadores. E a gente estava esperando sair o CNPJ, porque senão você não consegue fazer nada, né? Como pessoa jurídica. Enquanto isso, eu estava estudando sobre os materiais, essas coisas. E aí no dia 1º de outubro, quando a gente entrou no hospital, o contador ligou, falou que o nosso CNPJ tinha saído. Caramba. Nossa. Só que esse processo durou aí 15 dias. Graças a Deus tivemos um final feliz. Quando foi dia 1º de novembro, nós pisamos o pé na log. Quando eu pisei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Por onde que eu começo? E aí quando vocês começaram, esses primeiros clientes que vocês tinham ali, vieram de onde? Vieram a Juliana, dos contatos que a Juliana tinha? Como é que vocês fizeram esses primeiros contatos? Para falar assim, a log existe, estamos aqui. A Juliana acho que pode falar um pouquinho melhor, mas ela começou mandando e-mail para quem ela já conhecia. Por ela já está na área de consultoria, já tinha algum tempinho, né? Aí eu já conheci o pessoal, tinha umas empresas que eu trabalhava com recorrência, que o pessoal já me conhecia. E aí eu fui fazendo contato, falando que eu tinha aberto a empresa, que se precisasse de algum material, que a gente estava à disposição para poder fornecer. O começo, assim, foi muito no boca a boca. Então, aí como eu tinha um bom relacionamento, assim, com as empresas, a gente começou a pegar alguns materiais e começou a pegar alguns projetos e vender os materiais para as empresas. E foi fácil entrar nesse mercado, Juliana? As empresas tiveram uma boa aceitação para a log? Na verdade, assim, as empresas que já me conheciam, foram empresas que até apostaram mesmo. Eles apostaram até no sentido que, como a gente não tinha um centavo para nada, primeiras empresas a gente pedia um prazo para poder entregar, mas a gente pedia o dinheiro antecipado. A gente passava a proposta, eles aceitavam, a gente ia na empresa, buscava um cheque, e aí com esse dinheiro a gente ia e comprava os materiais e pedia um prazo aí de 10 dias, uma semana, 15 dias, dependendo do material, para poder entregar. Porque a gente não tinha dinheiro nem para poder pagar o fornecedor e no início a gente não tinha crédito. Ninguém conhecia a gente para falar, não, pode faturar. Então, a gente tinha que fazer o pagamento à vista. Então, como a gente não tinha dinheiro, aí tivemos ainda, graças a Deus, essa credibilidade dos primeiros clientes de dar para a gente o dinheiro para depois a gente entregar o material. Isso que é legal, porque mostra também a credibilidade do trabalho, né? Assim, a transparência e a relação que a Juliana tinha com essas empresas também eram boas, né? Poder fazer isso, comprar um produto de uma empresa que eu não conheço, que eu vou dar o dinheiro antes para depois receber o produto, né? Tinha que ter uma credibilidade a mais, porque já tinha a Juliana no mercado, já conheciam ela. É, a gente só tem a agradecer, na verdade, né? Essas empresas realmente acreditavam e apostaram mesmo, né? Sabendo, eu ainda brincava assim, quando a gente ofereceu, eu falava assim, gente, ó, meu telefone é esse aqui, o endereço é esse aqui. Vocês têm todos os meus dados aí já, vocês sabem nome de pai, mãe, endereço, tudo. Então, aonde vocês vão me procurar, vocês já sabem se acontecer alguma coisa. Qualquer coisa, manda os caras lá para bater a gente, né? Exatamente. Qualquer coisa, vocês sabem exatamente onde vocês podem me achar. Ainda bem que a nossa premissa também, né? O valor principal é trabalhar sempre com transparência, com cliente, né? Com honestidade, né? É, honestidade no atendimento ao cliente. Então, a nossa premissa é essa. Desde sempre, a gente trabalhar dessa forma. Eu acho que foi uma das coisas também que sempre ajudou no desenvolvimento, no trabalho, no crescimento da empresa. Eu vou, por exemplo, dizer que a Loggi está indo para o oitavo ano, né? Dentro dela, de existência. E depois desses oito anos, ainda continua sendo isso, né? Pelo que a gente sabe, o conceito da Loggi é a transparência, a qualidade no atendimento. Tanto na hora da venda, quanto no pós-venda, que eu acho que é o grande diferencial que a Loggi mostra para o mercado e que traz a confiança cada vez mais. O nosso objetivo não é vender o produto, sabe? O produto é uma consequência. Então, por exemplo, chega a gente ligando, falando que quer um material, a gente procura saber por que aquele cliente quer aquele material. Porque, às vezes, ele está comprando sem saber. Então, muitas vezes, a gente fala, não, eu não vou te vender isso porque você vai gastar dinheiro e não vai resolver o seu problema. Começa daí, sabe? Porque esse é um diferencial muito importante. Porque, como hoje, a maioria das empresas tem um setor de compras, muitas vezes, para não te falar que é assim, a maioria das vezes, as pessoas que estão comprando, elas não sabem para que serve. Não é o biólogo que compra. Claro que tem os biólogos que compram, mas nos grandes projetos não é o biólogo que compra. Então, as pessoas não sabem o que elas estão comprando. Então, a gente procura investigar para ser bem transparente mesmo, para ter a sua honestidade. Por que a empresa vai gastar um dinheiro com uma coisa que ela não vai usar? Ou que vai ter um recurso que ela está pagando a mais, sendo que não é necessário ela usar? Então, a gente tem toda essa preocupação mesmo, de qualquer dúvida a gente esclarecer. Então, a gente também presta uma consultoria de como você vai utilizar aquele material. Se tem aqueles, a gente fala que é o varejo, né? Que vai comprar. Pessoal que quer para uma fazenda, que eles não têm tanto conhecimento técnico. Então, a gente fica assim, como que configura o material, o equipamento? A gente fica uma hora com eles, para poder explicar como que é feito, para eles poderem ter o melhor resultado. A gente realmente, desde o início, a gente se preocupou com isso, e não em vender volume para poder entrar dinheiro, entendeu? Muito pelo contrário. E isso é realmente uma consequência do trabalho que a gente faz em volta da venda do produto. E desde o início, a gente faz isso por natureza mesmo, sabe? É uma coisa muito natural a gente fazer. É bem legal essa parte. A gente quer atender o cliente como a gente queria que fosse atendido. Seria interessante até ter a log para vários setores, né? Está precisando para um monte de lugares. Se quiser expandir com o mercado, tem vários mercados precisando dessa cidade. Nossa, não fala não. E esse padrão de qualidade da log ajudou vocês a conquistarem bons parceiros, né? Foi mesmo? Com certeza. Como a Bushnell, né? Que a gente sabe que vocês têm a representação dela no Brasil. É, na verdade, ajudou a manter, né? Porque é a persistência que fez a gente ganhar essa parceria. É. Conta um pouco dessa história aí para a gente ver que é engraçado. Eu conheço ela e sei que é bem engraçado. Então, o da Bushnell, na verdade, a persistência, ela foi muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente estava avaliando, né? Algumas marcas de alguns produtos. E aí, nós chegamos nas câmeras da Bushnell, que tinham uma qualidade bacana e que tinham um custo-benefício bom. Quando a gente estava aprendendo o processo de importação, né? Porque a gente era muito crua em vários aspectos, assim. Então, a gente, aprendendo esse processo de importação e tudo mais, a gente ficou assim, ah, por que a gente não vai direto no fornecedor, né? Vamos tentar direto na fábrica. Vocês já tinham feito? A gente já tinha feito o processo de importação, porque tem essa burocracia de radar e tudo mais, né? O quanto você entra com a papelada, ele demora mais de um ano para poder ficar pronto. Então, a gente só conseguia importar pequenas quantidades e a gente importava de um terceiro. A gente importava de um distribuidor da Bushnell. E não diretamente da Bushnell. Então, a gente pagava muito mais caro, né? Esse distribuidor, ele era nos Estados Unidos? Era. Era nos Estados Unidos. Aí, a gente resolveu tentar entrar em contato direto com a Bushnell. Aí, vimos canais de comunicação. Aí, tentamos primeiro um e-mail, mandamos um e-mail, não respondia. Mandamos de novo, não respondia. Eu falei, ah, vou tentar ligar para ver. E aí, em resumo, foram três meses ligando todos os dias, até a hora que alguém, eu acho que não aguentava mais ouvir minha voz na hora que eu ligava lá. Esse povo chato, pelo amor de Deus. É, falou, pelo amor de Deus, não é possível. Eu tenho que atender essa pessoa aqui para a gente ficar livre dela. Não é possível que ela não vai parar de ligar todos os dias. A gente conseguiu o contato de um coordenador da América Latina. Aí, nesse contato, a gente começou a estreitar relações, mostrar um pouco do nosso trabalho. E aí, que a gente conseguiu. Só que nesse meio tempo, assim, por exemplo, esse coordenador, ele não falava inglês. E eu só falo inglês. A gente precisava de alguém que falasse espanhol. A gente falou assim, nossa, como é que nós vamos fazer? Putz, não tem ninguém para falar espanhol. Aí, chamou a minha prima, que é fluente em espanhol, para se passar como Juliana, para conversar com o coordenador. Não, isso aí são as gambiás, são alternativas, né? Que você acha? Exatamente. E ela não entendia nada. Provavelmente, ela não entendia nada de nada, não sabia nada de material. Não, ela é engenheira mecatrônica. Ah, super legal, está na área. Penso na pessoa que não tem nada a ver. Teve uma vez, que foi muito engraçado, que eles pediram para a gente poder ligar lá, para poder conversar. No mesmo dia, assim, sabe? Chegou um e-mail falando assim, ah, me liga e tal hora e tal. Eu falei, Jesus amado, o que nós vamos fazer? A Mila está trabalhando, não tem jeito, não. Essa hora, deu o que frio na barriga, né? Olhou para um lado, olhou para o outro e agora. Exatamente. Aí eu fui e falei que a funcionária, que era fluente em espanhol, estava de férias. Aí começou, aí depois a gente teve acesso ao diretor-geral, né? Americano. Aí começamos a conversar diretamente com ele. Ele ficou bastante interessado, assim, com a proposta. E aí a gente foi desenvolvendo isso com eles. E aí, atualmente, esse ano, a gente vai para o sexto ano de parceria com eles, de exclusividade de venda de câmeras strap no Brasil. E nossa tendência é crescer, né? Com alguns outros produtos, porque hoje a marca, ela faz parte de um grupo, que é o maior grupo do mundo, de produtos para serem utilizados ao ar livre. E o caminho é esse aí. Agora a gente conseguiu ir abrindo, né? Cada vez mais, assim, as possibilidades de mercado, assim. E, Juliana, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A Log pegou o boom do mercado desde o começo? Na verdade, a Log não pegou o mercado bem no início, porque a consultoria ambiental, ela já é mais antiga. Porque eu comecei a fazer estágio de consultoria em 2006. E o que eu percebo, o mercado ficou muito aquecido por conta do desenvolvimento interno no Brasil. Porque o mercado de consultoria, ele depende diretamente do desenvolvimento interno no Brasil. Se não tiver aumentando a área da mineração, se não tiver aumentando linha de transmissão para levar a luz para outros lugares, se não tiver abrindo rodovia, duplicando rodovia, fazendo construção de porto, todos esses empreendimentos que estão diretamente ligados ao desenvolvimento interno, o mercado de consultoria, ele não se aquece. Tanto que quando dá uma baixa, você vê a Vale quando entra em crise, o mercado de consultoria todo entra em crise. Porque o mercado de consultoria, ele depende diretamente desse desenvolvimento interno. Porque precisa avaliar o impacto desses grandes empreendimentos que são desenvolvidos internamente. E você acha que, assim, falando um pouco da área, você acha que realmente esse processo das leis brasileiras, se for um pouco mais aproxado, que você enxerga esse processo futuro, assim, vocês, né? A Ana também, que ela enxerga dentro dessa linha que você trabalha dia a dia com isso, né? Então o tempo todo você está lidando com pessoas que trabalham com isso, né? Então você tem contato direto com essa área. Isso, a gente, assim, além do desenvolvimento interno, a gente tem as universidades, né? Os pesquisadores que precisam desse material para poder desenvolver suas pesquisas. Então, se o governo corta a verba de pesquisa, as universidades vão ter menos dinheiro para gastar com material para desenvolver a pesquisa. Então isso reduz, né? As universidades particulares no Brasil, quase nenhuma investem em pesquisa? Como é que funciona isso? Não, investem. As universidades investem, mas você tem as agências de fomento. Então, assim, as universidades particulares no Brasil, elas têm o dinheiro internamente para poder fazer um movimento básico de pesquisa, mas elas dependem muito de agências de fomento que são federais ou internacionais para conseguir verba para desenvolver aquele projeto de pesquisa. Entendi. Entendeu? Uhum. Ô Ju, são estaduais também. É, os estaduais e os federais, né? Tem, por exemplo, aqui... A FAPMIG é federal. Isso, a FAPMIG é estadual, né? Estadual, é. E o CNPQ, por exemplo, é federal. É federal. São duas agências de fomento. Aí você tem, por exemplo, a FAPESP, que é de São Paulo, que é a estadual de São Paulo. Então, você precisa... Para desenvolver as pesquisas, precisa dessas agências de fomento para poder ter a verba o suficiente para você conseguir desenvolver o seu projeto de pesquisa, né? A gente tem aí um mercado que ele fica um pouco flutuante, porque a gente depende um pouco dessas condições. Só que, na nossa visão, assim, a gente tem um mercado também que está caminhando para a conscientização da necessidade de conservação do meio ambiente, da biodiversidade e da influência dessa devastação ambiental impactando na rotina das pessoas. Então, como o mundo está despertado para isso, acredito que a influência de ações do governo que sejam muito incisivas para atrapalhar muito o mercado, ela seja pequena, apesar dela ser possível, né? E quando se trata de governo, sobretudo o governo brasileiro, né? Exatamente. Tudo é possível. Ainda mais esse ano, que a gente vem com um ano de eleição, uma troca de presidente. Sempre a gente fica naquela coisa, né? Como é que vai ser pós isso? Mas eu acho que não é só esse mercado da parte de consultoria ambiental. Eu acho que é como um todo. A gente está bem flutuante, assim, de acordo com o país mesmo. Se as coisas no país forem bem, a gente também tem a possibilidade de ir bem. Só que a gente também, com a crise, a gente enxerga outras oportunidades, então a gente também está trabalhando em outros projetos. Então são coisas que a gente tem pensado, então a gente tem visto algumas outras oportunidades diante de tudo que está acontecendo. Mas a gente tem esperança do mercado aquecer para frente, aí depois da eleição, né? Das coisas melhorarem. E até por causa da conscientização ambiental das pessoas também, né? Que isso não tem como voltar, não tem como as pessoas regredirem com isso. É, está mudando a cultura. Está tendo uma mudança de lei também ambiental, né? Está tendo maior controle mundial sobre as emissões, sobre desmatamento, né? É, então eu acho que não é um controle só brasileiro, né? O crescimento é a nível mundial mesmo, então é uma cultura que está começando a ser mais incorporada, né? Aqui no Brasil, mas são coisas que a gente não acredita que tem como regredir. A questão agora é só progredir, porque é uma coisa que não tem como voltar atrás. Então é isso, né, pessoal? Acho bem legal essa questão, como foi a história da Loggi. É sempre interessante, eu já conheço já tem um tempo, mas é sempre bom ouvir de novo de vários pontos diferentes. Isso, e para os consultores aí de plantão, qualquer coisa que precisar, é só entrar em contato com a gente pelo nosso site, telefone, todas as redes sociais. Mais uma vez, falar dessa parceria com a Bustner, que hoje a gente é distribuidor exclusivo no Brasil, que a gente oferece um ano de garantia, se não a câmera, por algum motivo, ela tem algum defeito. Você devolve a câmera, a gente te manda uma nova. A gente presta assistência técnica, especializada, nós somos os únicos autorizados no Brasil a fazer. Se você comprou com a Loggi, precisa de assistência técnica, mesmo depois da garantia. A gente não cobra avaliação. Caso a sua câmera também não tenha reparo depois da garantia, o cliente pode participar do nosso processo de reciclagem, que você entrega a câmera para a gente, que não funciona, e a gente dá 20% para a aquisição de uma nova câmera. E essa câmera que não funciona, a gente doa para uma instituição de caridade, que aí eles utilizam para a obtenção de novos recursos. E fora os outros materiais todos, que hoje a gente tem uma gama aí de mais de 70 materiais disponíveis no nosso site. Qualquer coisa, a gente está à disposição. É isso aí, gente. Vai na Loggi, que lá tem segurança e transparência. Não tenha dúvida disso. Não, depois de hoje, ouvir tudo isso, eu tenho que ser certeza. E vamos aí continuar apoiando o Bionote, que é uma proposta super bacana, super interessante, para vocês acompanharem aí tudo de natureza, né? E contem com a gente para o que vocês precisarem. Muito legal, pessoal. Agradeço demais vocês por terem participado, Ana, Juliana e Camila. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Precisando, conte conosco. Conte com a Loggi. Obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer participar. Esse foi o Bionote, um podcast que tem a intenção de falar um pouco sobre a natureza, sobre a vida. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos no final do próximo mês. Toda última quinta-feira do mês, você tem um Bionote em sua timeline. Não deixe de nos acompanhar. www.bionote.com.br Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.